Meu Deus está me ensinando Pra tudo na vida, há um tempo, há um momento Não me abro a sua vontade E me lanço fora da minha ansiedade O tempo de Deus é perfeito E Ele quer me surpreender Suas demoras me ensinam A esperar e a confiar Estou na sala de espera E eu não vou desanimar Ensina-me, Senhor Modela-me na espera Faz de mim um vaso novo Pra Tua glória Ensina-me, Senhor Modela-me na espera Eu confio em Ti Espero em Ti E no tempo Por certo eu sei que terei A vitória Suas demoras me ensinam A esperar e a confiar Estou na sala de espera E eu não vou desanimar Ensina-me, Senhor Ensina-me, Senhor Modela-me na espera Eu confio em Ti Eu confio em Ti A vitória 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 Amém.